O Ministério da Educação vai investir 118 milhões de reais para a reforma e funcionamento de escolas em tempo integral em 18 estados. Vamos conhecer agora uma escola em tempo integral que funciona no Gama, Distrito Federal. Uma volta pela escola e você se surpreende. Pintura nova, salas limpas, troféus nos corredores. Referência a ensino público no Distrito Federal, o Centro de Ensino Médio integrado no Gama atende hoje mais de 430 alunos. Eles estudam 10 horas por dia, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde e além das aulas com as matérias básicas, tem ensino técnico e atividades complementares. Tem projeto de empresa, que é um projeto de empreendedorismo, que é muito importante, que mobiliza bastante os alunos dos primeiros anos. Tem um projeto curtas, que o aluno de segundo ano tem que fazer uma curta-metragem. Os alunos, no intervalo depois do almoço, podem estar fazendo oficina de robótica, de pilates, capoeira, muay thai. Foi essa estrutura e a qualificação dos professores que fizeram Isabela procurar o CEMI. Abre essa oportunidade de criação de projetos. Eu criei um projeto relacionado à minha área, que eu gosto, que é empreendedorismo, e isso me ajuda bastante, é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. Para incentivar exemplos como esse nos estados, o governo federal lançou em 2016 o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. A ideia do modelo é oferecer aos estudantes uma formação que os aproxime do mercado de trabalho, da vida universitária e do caminho que querem seguir. Ao todo, 1.027 escolas já participam da iniciativa em todo o Brasil. E o MEC anunciou que vai destinar mais de 118 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para reforma e funcionamento de escolas de ensino médio em tempo integral em 18 estados. Nós também anteciparemos a primeira parcela para a execução em 2020, já no próximo mês, final de novembro, começo de dezembro, que monta aproximadamente em 370 milhões de reais, para que as escolas já possam começar o ano de 2020 executando os seus orçamentos de maneira a comprar todo o equipamento que é necessário, buscar as melhorias que são necessárias na escola para que ela possa apresentar um ambiente agradável para que os nossos alunos possam estar frequentando.